A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BTI-130 A CIDADE NO BRASIL Ele faz na faixa de uns noventa e três quilômetros Por hora não tem a base não Quanto mais apertar mais ele bebe É Por sessenta litros você anda na faixa de cinco, seis horas sem parar Deixas, deixas, baixa e mora A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 O que é isso? O que é isso?